Oi, papai, tudo bem? A gente tá aqui pra te passar força, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ama, papai. Melhora, tá, papai? Melhora, grepe. Não desiste, papai. Não desiste, tá, papai? O Deus tá com você, tá? Não desiste, tá? Amém, né? Boa sorte, te amo. Boa sorte, papai. Boa sorte, papai, te amo. Te amo também. Oi, papai, tudo bem? A gente tá aqui pra te passar força, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ama, papai. Melhora, tá, papai? Melhora, grepe. Não desiste. Não desiste, tá, papai? O Deus tá com você, tá? Não desiste, tá? Amém, né? Boa sorte, te amo. Boa sorte, papai. Boa sorte, papai, te amo. Te amo também. Boa sorte, te amo. Boa sorte, papai, te amo. Te amo também. Me.